Salve rapaziada, como é que cês tão? Esse vídeo ele vai ser bem legal de ver e tal, que a gente vai falar mais ou menos sobre o atual elenco do Atlético e o que se espera desse elenco em 2023, se a gente já consegue desenhar um escopo com as ideias que o Turra e a comissão técnica do Filipão de maneira geral conseguiram demonstrar até agora e o que eu espero, sabe? Porque eu acho que vai ter uma mudança de rota, essa comissão técnica vai ter oportunidade de desenhar um time, desenhar um modelo, desenhar uma ideia desde o começo da temporada e através desse time, e através dessa ideia, e através dessa maneira de se enxergar o jogo eu acho que a gente vai conseguir ver um Atlético mais coeso com as ideias, tanto do Filipão quanto do Paulo Turra então vamos primeiro montar taticamente o que eu imagino da equipe e vai ser muito baseado no que a gente viu na última rodada do Campeonato Brasileiro então acho que o Bento, nenhuma dúvida que começa de titular aí você vai ter o Kielven aqui, na lateral direita um jogador que também recebe algumas sondagens, mas nada que a gente precise se preocupar muito um zagueiro, o Thiago Heleno que também é outro cara que faz parte dessa estrutura, né? outro cara que faz parte desse formato que o time joga é uma das peças fundamentais dessa coluna dorsal do Atlético aí você tem aqui o Abner, na esquerda também acho que não tem muito mistério se permanecer titular eu vou botar o Eric aqui de cabeça de área terminou a temporada de titular, fazendo dois gols e tudo mais aí você tem dois volantes aqui à frente eu acho que o Atlético vai jogar com dois volantes em 2023, tá rapaziada? eu acho que assim, sempre que teve oportunidade pra usar essa formação essa comissão técnica que acabou utilizando o Turra gosta de uma marcação agressiva, gosta de uma marcação pressão então eu acho que os três volantes vão ser uma tendência sim pra temporada 2023 agora quem vão ser esses volantes? eu não sei, mas talvez isso explique o que muitos torcedores reclamem que o Atlético tem um excesso de volantes mas eu acho que pra um time que vai jogar três volantes precisa realmente ter um bom número de volantes aí vai ter aqui o Fernandinho e o outro volante vamos deixar em branco e na frente você tem três atacantes que eu acho que termina com um ataque que... eu acho que termina com um ataque que terminou a temporada, tá? com o Terence pelo lado direito vou botar o Terence aqui como meia em vários momentos indo pra dentro tentando formar até um losangulo mas o Terence por aqui aí você tem o Vitor Roque por aqui centroavante acho que, assim, o Roque promete uma temporada até mais consistente do que a última vai tá mais maduro vai saber melhor como agir e você vai ter o Vitor então as duas dúvidas elas ficam um dos volantes e uma das posições ali na zaga posição na zaga se o Pedro Henrique permanecer é o Pedro Henrique mas eu acho que tem grande chance da gente trazer um zagueiro pra ser titular nessa janela e o próprio Pedro Henrique tem uma possibilidade de ser negociado muitos times interessados no Pedro Henrique e aqui, bicho, eu vou botar o Alex mas vocês vão entender porque eu não botei o Alex de primeira agora eu vou pegar os bonequinhos brancos e vou começar a botar os reservas, tá? no gol, hoje a gente tem, claro que o Mikael deve ser promovido ali como uma opção ao Bento e você também tem a opção do Léo Link que já foi um goleiro que ficou na reserva em vários momentos da temporada, né? então acho que o goleiro vai ser isso aqui não vejo o Atlético indo no mercado pra trazer o jogador pra posição na lateral direita a gente tá na expectativa do Madson, né? vou botar até um segundo vou botar o Madson até com asterisco aqui porque é um jogador que a gente ainda não tem certeza aí a gente vai pra primeira boa surpresa na defesa, né? que é o retorno do Zé o Zé Ivaldo aparentemente se nada mudar permanece e você ainda tem o Matheus Chilipe por aqui que depois de uma temporada de altos e baixos até encerrou bem a temporada então você tá vendo que algumas posições tem mais jogadores do que em outros eu vou botar o Nico aqui como reserva do Thiago são dois jogadores que atuam mais pelo lado esquerdo o Sá e na reserva do Abner tem o Pedrinho olha, gente nossa zaga nossa defesa reserva ainda não é uma defesa reserva que me agrada, tá? mesmo com a chegada do Madson a volta do Zé sabe? quem seria a nossa defesa reserva? o Atlético vai jogar 100% com o time reserva Léo Link Madson Zé Ivaldo Matheus Chilipe que corre risco do Nico ser negociado Pedrinho eu ainda acho uma defesa reserva assim menos forte do que eu imagino no setor do Atlético sabe? a defesa titular é boa sabe? é uma defesa muito boa você tem a estabilidade do Bento eu acho que se você conseguisse uma negociação pro Pedro Henrique seria o melhor dos mundos eu acho nossos laterais muito acima da média mas me preocupa mais os reservas do que os titulares mas querendo ou não temos ali pelo menos opções, né? aí você vai pro meio campo eu acho que a concorrência aqui fica muito clara que é são dos dois camisas 5, né? são dos dois cabeças de área Eric e Hugo Moura concorrendo ali essa primeira vaga aí você vem pra cá com o Alex eu acho que concorre Cita eu acho que é um concorrente do Alex Santana o Brian eu acho que é um concorrente do Alex Santana eu tô esquecendo de alguém? porque eu já boto o Christian aqui, cara eu já boto o Christian mais ou menos aqui pra essa disputa com o Fernandinho desse cara mais cerebral desse cara que consegue editar o ritmo do jogo sabe? eu tô com medo de estar esquecendo alguém na volância eu tenho a impressão que a gente é mais volante tudo bem que o Matheus Xernandes saiu vamos entrar aqui no elenco do Atlético rapidinho pra ver se eu não tô esquecendo ninguém mas assim jogadores de mais infiltração jogadores de mais leitura de espaço Cita Brian o Alex e dois jogadores mais cerebrais Fernandinho e Christian eu gostaria inclusive de ver Fernandinho e Christian junto nessa formação de três volantes eu acho que o Christian poderia estar no lugar aqui do Alex mas eu botei o Alex por ser mais cascudo mais experiente eu tenho a impressão que eu tenho a impressão que o Atlético busca formar um time mais experiente pra temporada do que a gente viveu em 2022 o próprio Felipão deu algumas porradinhas que o elenco era muito novo conheça os elencos eu espero ter o Juninho também eu vou botar ali é uma expectativa que eu tenho da gente ter o Juninho o Anderson ainda tá no nosso elenco acho que não tá esquecendo de ninguém acho que é isso né tava com medo que tá esquecendo de alguém mas eu vou botar o Juninho aqui que também é um cara que eu que eu gostaria de ver subindo eu vou botar o Juninho nesse ladinho então você já tem Alex, Cita e Brian Fernandinho, Christian e Juninho Eric e Gumoro talvez vale a pena trazer mais um volante não sei mais um volante perfil Alex Santana que você pode por exemplo botar o Brian aqui na primeira cabeça de área trazendo mais um nome por exemplo o Hernani que foi um nome procurado eu gosto da ideia mas assim é um setor que eu acho que a gente tá bem protegido a gente vem aqui um reserva imediato acaba sendo Vitor Bueno e eu vou botar o Canobi por aqui também apesar do Canobi ter ido bem pelo outro lado então você já tem três opções pra ponta direita e pra ponta esquerda você tem Coelho e Vitinho a realidade é essa você tem Coelho e Vitinho na frente você tem Pablo e você tem Romulo eu acho que o Romulo vai atuar mais de camisa nova é minha informação isso então é assim hoje o elenco do Atlético a gente tá falando de 28 opções 11 em vermelho e 17 em branco a gente tá falando de 28 opções eu acho um elenco bom eu acho realmente um elenco bom e eu acho que é um elenco desenhado pra jogar nesse esquema de três volantes até pela quantidade de opções que a gente tem no setor ah Thiago mas três volantes não ficam um esquema muito pouco criativo eu acho que não quando você tem volantes do nível de Fernandinho de Christian de Alex sabe eu acho que você tem ali volantes de um nível com capacidade de destruir mas também com uma boa capacidade de construir eu acho que que a gente ignorar a capacidade dos volantes de serem bons jogadores ali na nossa necessidade de de tal ritmo do jogo cara assim eu acho que que faz sentido sabe o Terence pelo lado eu acho que tem que ser algo muito bem pensado tá eu acho que o Terence pelo lado precisa ser algo muito bem pensado gostei dele contra o Botafogo gostei mas assim não é um jogador que vai acompanhar um lateral de profundidade até o fundo um Arana e um Piqueires contra o Terence vão sofrer vão estar ali numa situação um pouco complicada sabe na frente acho que a gente tem boas opções com Pablo Romulo e Vitor Roque muita gente fala da contratação de um centroavante na ponta esquerda talvez valha olhar pra base e pensar num jogador ali infelizmente o Emerson se machucou ou trazer um jogador menos hypado um jogador que aceite ser reserva ali de Vitinho e de Coelho grande questão que a gente não sabe se o Vitinho fica o Atlético ele não olha pro Mendoza o Atlético já pensa nessa situação então assim dá pra elevar o nível da equipe dá trazendo mais um volante que nem a gente falou do Lucas Romero acho que dá uma encorpada melhor trazer um jogador tipo Hernani acho que dá uma encorpada melhor mas é um bom elenco eu acho que isso aí não dá pra negar principalmente no elenco reserva do meio pra frente é bem interessante você poder falar de um meio campo com o Gumura Christian Cita aí no ataque reserva com o Eidio porra esperar um Canob melhor no ano que vem e Pablo eu acho um bom time sabe acho que a gente vai ter muitas brigas eu acho que essa quantidade de opções vai ser muito interessante pra gente não ver os jogadores se acomodando a gente ver sempre os jogadores sendo provocados a competir a competir a competir mas acho bem interessante esse time acho que o Paulo Turra vai ter material humano pra cacete pra trabalhar e falando sobre um pouquinho sobre ideias de jogo imagina um time mais físico imagina um time que repita 2022 na questão de resolução rápida de jogadas ofensivas mas é é realmente interessante a gente olhar esse cenário e ver que e ver que a gente tá bem encaminhado pra temporada falta questões pontuais pra gente montar uma bela de uma equipe e já dá pra desenhar um Atlético 2023 de alguma maneira eu acho que sim rapaziada de alguma maneira eu acho que sim